Teve uma briga lá com ele, o cara me ameaçou de morte. Aí é o seguinte, eu tava lá conversando com a minha mãe, ele passou armado e aconteceu o que aconteceu. Falaram que você que tava armado, você que chegou atirando nele. Não, eu tava armado sim, eu tava armado, porque ele tava me ameaçando, eu tava armado. Mas ele também tava. É, eu senti ameaçado, portanto é que eu vim aqui uma vez, a minha esposa veio aqui falando de disparo. E quem acabou, quem deu o disparo, era ele que tinha dado o disparo. Aí falaram comigo, cara, tu abre o teu olho que o cara vai te matar. E o cara não é do bem, o cara é do mal, eu não vou, eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador, eu sou guerreiro, tá aí minha mão que não deixa mentir aí, ó. Eu sou trabalhador, luto, luto, luto pra ter o que é meu. E tô aí. Agora a justiça vai, a justiça vai, vê aí. Falaram lá na localidade que a motivação da briga teria sido por causa de mulher, isso procede? Não, não procede por causa de mulher, não, portanto que eu tenho a minha aqui, ó. Já tô com ela aqui. Seguinte, eu só não queria meus filhos envolvidos com o troço errado. Eu sempre falei com a minha ex-esposa, falei, ó, eu sou guerreiro, não quero ver meus filhos. Não quero ver meus filhos envolvidos com o troço errado. Você pode viver sua vida à vontade, portanto que as crianças estão até comigo. Não, não, não.